É, cara, ainda temos tempo, tá? E isso é, assim, com essa imagem que está na minha tela aqui, eu já consigo explicar isso para vocês de maneira bem rápida, que é o seguinte. Existe um conceito, e agora eu vou dar um super salve aí para um analista gringo que foi quem. Acredito que ele seja o bastião desse conhecimento hoje em dia, que se chama Benjamin Cohen, ele é muito bom. E ele fala muito sobre os ciclos do Bitcoin. E ele tem uma teoria chamada ciclos que se aumentam e retornos diminutos. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que por ciclo, o ciclo demora mais para terminar e, ao mesmo tempo, ele te dá menos retorno. Faz sentido, porque como o mercado vai aumentando em patamar, precisa-se de mais dinheiro para movimentar esse mercado. E aqui na tela, como vocês estão vendo, a gente tem todos os ciclos simplificados. Esse aqui foi o primeiro, da criação do Bitcoin até o seu primeiro topo local. Esse aqui é o ciclo de 2013. Perdão, aqui é o ciclo de 2011 a 2013, que é o que a gente fala que é muito parecido com o que a gente está vendo agora. E mais para frente eu explico um pouco melhor. Aqui é o ciclo de 2017, que é onde nós estamos agora. Vocês conseguem observar, demarcado aqui em branco, que os ciclos tendem a se estender sempre. O ciclo seguinte é sempre um pouco maior que o ciclo anterior. Então, por essa lógica, eu peguei essa linha aqui embaixo, que é o nosso ciclo passado, que, na teoria, esse ciclo agora vai ser maior do que o nosso ciclo passado. E tenho em mente também que passado não é garantia de futuro. Então, a gente está só fazendo uma especulação educada aqui. Então, na verdade, eu sempre falo que, se a gente for seguir o mesmo curso do ciclo passado, a gente ainda teria até 1 de janeiro de 2022 para terminar esse ciclo. sendo que, na verdade, se esse ciclo se estender, vamos supor, fazendo uma... bem arbitrária aqui, só esticando um pouco o ciclo, a gente já vê que dá para chegar até o fim de 2022, o meio de 2022. Então, quando eu falava aí, e na verdade, eu comecei a falar disso aqui atrás, tá? Então, aqui é onde vem o nosso topo. Então, já dá para ver que o tempo está a nosso favor. Só nesse quesito de aumento dos ciclos, o tempo está a nosso favor. Então, esse era já um fator inicial do que a gente já falava. Cara, ainda tem tempo. A gente ainda tem tempo de recuperar. A gente já viu que um dos ciclos mais importantes do Bitcoin, que foi o ciclo de 2013, fez dois picos locais. Então, a gente vê que esse ciclo que a gente está vivendo agora nunca segue os passos exatos, né? Mas a gente tem aquele ditado clássico, né? Que o preço, ele nunca se repete, mas ele rima. Então, a gente está vendo uma grande rimada agora. E a gente, na liga, realmente acredita que esse ciclo agora seja quase que um filho, né? Entre o ciclo de 2013 e o ciclo de 2017. E baseado nesse estudo e em diversos outros, a gente chegou à conclusão de que o ciclo ainda não tinha acabado. E a gente foi fiel à nossa análise. Lá nos 29, eu falei para vocês que as compras na base do índice de força relativa diário do RSI, que eu uso aqui nas minhas análises, eram perfeitos para compras. E, cara, a quantidade de print que eu recebo hoje em dia da galera que comprou nos 29. Teve uma galera que comprou, né? Foram umas coisas que eu gostei muito do trabalho de vocês, né? Que das poucas vezes que eu consegui parar para assistir às aulas, da sua aula e também do teu irmão, que são as aulas que eu mais vejo, dos outros meninos também já vi também, mas isso é à toa e do teu irmão que eu mais vejo, que inclusive nem sabia que era teu irmão. Foi assim, ó, que a gente estava muito alinhado, né? É evidente que não é só por isso que eu gosto do trabalho de vocês. A gente poderia não estar alinhado em algumas coisas e mesmo assim gostaria do trabalho de vocês. Mas a gente estava muito alinhado ali nos 29, 30, né? Que a gente ativou compra aqui na UnibTC também, compramos bem ali naquela fase. Assim, o que aconteceu? Quando o mercado perdeu os 40, 42, a gente operou vendido, mas só conseguiu fazer uma venda, uma operação vendida ali. Aí o mercado bateu 30, subiu, voltou de novo, subiu, voltou de novo. Aí quando, na terceiro toque, a gente já comprou. Aí a gente realizou no 33, 35. Aí ele fez os quatro toques, aí perdeu o 30 novamente e aí foi a hora que a gente voltou a comprar de novo. Teve um dia que ele perdeu os 30, que eu estava ao vivo. A gente chegou a fazer uma venda ao vivo na perda dos 30. Prendemos no 29, 800 para buscar os 25. Mas eu falei, pessoal, o stop fica acima do 31, 230. Se o mercado passar, voltar para cima dos 30, para o 31, 230, volta a comprar de novo, né? Foi o único stop que a gente teve ali naquele pedaço. Mas ali foi no segundo toque, foi quando ele teve o segundo toque e perdeu os 30, né? Porque é normal, ele tinha segurado o 30, subiu, voltou, perdeu o 30, fez um fundo menor. Eu falei, cara, vou vender, é o princípio básico, né? Para quem opera, né? Fez um fundo menor do que o anterior, né? Perfeito. Vai buscar o 25, vai buscar o 30. Só que foi pegadinha do malandro, né? Ele perdeu os 30, foi para o 29, 300. Uma hora e meia das horas e meia já estava lá nos 32 de novo, né? Eu lembro de eu acordar, cara. Foi buscar os 40, 42. Entendeu? Eu acordei com o alarme do 3 de Ville, perdão. E aí, o que acontece? Essa foi a única situação ali que a gente topou, o resto a gente só começou a comprar, 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 porque eu fui vendo que os players estavam se posicionando ali. No geral, eu não uso indicadores, né? Eu, com o tempo, fui aprendendo a entender o gráfico através do comportamento, então eu uso poucos indicadores. Por exemplo, agora quando eu decidi ficar nos 40, foi por causa da análise gráfica padrão, raiz ali, para esse action e o 40 que tinha sido resistência antes. O 40 ou 42 tinha sido resistência antes, que foi quando rompeu com aquela informação do Elon Musk lá, que o Tesla tinha comprado. E quando o mercado perdeu os 40, ele ficou abaixo dos 40 durante muito tempo até romper os 40 de novo. Aí ele fez pivô de alta no 42 e foi buscar os 52. Então, o normal, se você dá uma olhada no gráfico ali, você tem muita negociação naquela zona. Então, você poderia usar o market profile, poderia usar um indicador de temperatura, e você veria que ali era uma zona importante que não ia passar direto. Aí eu tomei a decisão de, bem, se eu vou estopar se o mercado perder os 40 e ficar abaixo dos 40, não pode estopar se o mercado perder os 40, porque eu já estou acostumado com o Bitcoin, já opero, no mínimo, uns 5 anos, meio, 6 anos. Eu gosto muito de operar Bitcoin, eu sou fanático em operar Bitcoin. Então, eu sei que tem essas pegadinhas. O povo vai lá, tira as ordens do book, foi o que aconteceu, tiraram as ordens do book do 40, foi até 39, 700, e depois voltou tudo. Então, nesse momento, a gente conseguiu também segurar a operação. Então, a gente estava muito alinhado nessa visão, ali dos 30 e agora dos 40. E é claro que a gente precisa sempre pensar na gestão de risco, porque a gente também poderia errar. Com certeza. Agora, o que vai fazer o cara ter resultado é a gestão de risco. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui. E aí, eu queria ver com você o seguinte, dando continuidade nessa questão aí, dessa análise que você tem aí. Na tua percepção, agora que nós estamos chegando próximo a máxima histórica, o que você enxerga? Analisando o gráfico, o que você está vendo de histórico dos passados, o que você percebe, o que você sente? Tá. Então, eu já reparei, isso é uma análise que eu fiz baseado no meu índice de força relativa, que é o indicador que eu uso do Bally Pig. A galera lá do canal sabe que eu gosto bastante dele. E, na verdade, é uma análise também de price action quase que nu e cru. assim, eu voltei nos tempos gráficos e quem viu o episódio do Igor hoje mais cedo lá no canal vai entender muito bem a relação do macro com o micro, né? No episódio, ele veio mostrando para vocês qual era o valor que precisava ser rompido e o que aconteceria caso a gente rompesse esse valor, que no caso era prévia auto histórica, né? Qual seria o resultado disso, que seria, no caso, o movimento cavalar aí para cima. E eu tentando fazer, da melhor maneira, a ponte disso com a análise do curto prazo, eu fiz uma análise vendo como perto de topos históricos passados e topos locais aqui em 2013, qual foi o comportamento do preço. E eu consegui reparar, assim, bem diretamente que a gente vê correções muito próximas acontecendo sempre que a gente desafia altas históricas. Está vendo? Olha só. Aqui é o valor de R$19,700, né? Que foi a nossa prévia auto histórica lá, de 2017. E vocês conseguem observar, se eu der um zoom aqui, que a gente observou uma correçãozinha aqui, ó, de 16%, 17% e outra correçãozinha de quanto? De uns 10%. Então, aqui a gente já vê que de toda essa subida, olha onde estão as únicas velas vermelhas, olha onde estão as únicas velas, onde estão as únicas velas de correção no semanal aqui, nesse gráfico. Foi exatamente quando a gente tentou romper a prévia auto histórica. Então, a gente vê que sempre que a gente chega nesses valores de prévias altas históricas, a gente dá aquela cabeçada, um bump and run, puxa esse Ariete para trás, porque é quase como se fosse um grande Ariete, né? Batendo numa porta grande e não é na primeira paulada que quebra a porta, né? Então, a gente está vendo isso agora. Se a gente for descer... E aí você está no semanal ou está no diário aí, nessa parte aí? Nesse caso, eu estou no semanal aberto aqui. Ah, legal, legal. Se a gente for descer agora para cá também, aqui é o ciclo de 2017, está vendo? Mito, galera, esse aqui é o nosso ciclo, onde nós estamos agora quando nós rompemos os 20 mil. Agora, no ciclo de 2017, a mesma coisa, o valor a ser quebrado é no valor dos 1.200, em média, quando a gente tem sombras muito grandes assim, a gente tem também uma liberdade maior de casar até o corpo das velas, tá? Mas eu estou utilizando essa agulhada aqui porque ficou muito claro para a gente que... Olha só como a gente... Quando a gente pegou a primeira vez aqui, os 1.200, a gente puxou uma correção de quanto? Puxamos uma correção de 36%. Você imagina a magnitude disso agora e como as pessoas entrariam em desespero frente a uma correção de cerca de 30%. E logo depois, quando a gente chegou a quebrar, puxamos outra correção de 30 e tantos por cento. Então, entendam que qualquer correção que vem agora, onde nós estamos agora, não é nada além do esperado, galera. Isso é o retrato da emoção humana. Está todo mundo com medo. Quando você chega na prévia auto-histórica, isso pode ser um corpo duplo gigante, tem muita gente que entrou e está presa. Lá dentro, o psicológico humano já lê para vocês essa ressabiada que compre esses valores. Exatamente. A gente comprou em 61. Exatamente. Tem 41. E aí eu fecho essa análise, agora eu desço para o gráfico diário, porque em 2013, como o patamar de preço era menor, eu acredito que no diário a gente consegue enxergar isso melhor, porque precisava-se de menos dinheiro para movimentar o mercado. E se eu voltar aqui, aqui nós temos em 2013, exatamente, vocês conseguem ver uma similaridade muito parecida com o que a gente vê agora no preço? Olha só, fizemos um topo local e olha só como, nessas horas é muito importante você estar com a sua escala logarítmica ligada, porque ela relativiza cada barra e você consegue ter uma relação legal da interação relativa do preço entre si. Então olha só como a gente chegando também muito próximo de uma prévia auto histórica aqui, no caso foi o topo local de 2013, olha só como a gente também observou uma última correçãozinha de quanto? Cerca de 20%, 22% para depois, só depois, a gente conseguir calibrar, demoramos aí uma semaninha e pouca para conseguir de fato romper essa prévia auto histórica que estava aqui em cima e depois galera, foi esse movimento cavalar que vocês estão vendo, geralmente nas últimas semanas do ciclo a gente tem aí os movimentos mais explosivos, então quando eu falo para vocês, quando a gente fala para vocês que agora o período é absolutamente bullish, absolutamente altista, caso a gente rompa os 64, é exatamente por causa desse estudo, eu acho que se a gente observar uma última correçãozinha agora, que não venha com um volume muito expressivo de venda, pode ser a nossa última grande oportunidade de pegar o ponto mais baixo para surfar essa subida, essa última grande pernada do Bitcoin para fechar esse ciclo.